Bom galera, é o seguinte, galera, antes desse vídeo começar, gente, eu quero dar um aviso bem rápido pra vocês, bem rapidinho mesmo, galera, bem rápido Que, galera, algumas pessoas vão pensar ou vão falar Ai, o cara tá fazendo esse tipo de conteúdo só porque tem um canal de 600 inscritos, tá quase que sem cara de visualizações, não sei o que, não sei o que Parte 2, certo? Galera, é só pra entreter vocês, certo? Não é pra me exibir, tá ligado? Não é por nada, beleza? Eu só tô trazendo esse vídeo mesmo, galera Só pra, galera, só pra entreter vocês, tá ligado? Não é pra me exibir e alguns de vocês vão falar Ah, mano, só porque também tem um canal só grande, quase batendo 100 mil visualizações, sei o que, bababá e etc Vai mudar, vai mudar, vai mudar as coisas, vai mudar o conteúdo, vai ver, não sei o que, vai se achar nos vídeos, não sei o que Não, galera, também não vai acontecer isso, certo? Não se preocupem, certo? Com isso, galera, em questão disso Porque não é do meu caráter fazer isso, tá se achando só por causa que eu tenho um canal que tá com quase mil inscritos que eu vou ficar me achando Não, galera, muito pelo contrário, certo? Eu não vou ficar me exibindo, beleza? Eu não vou ficar mesmo, galera Porque, cara, não é do meu caráter fazer isso, certo? Então eu espero que vocês curtam esse vídeo Mas se você curtir, já deixa o like, se inscreve no canal aqui no Fone Inscrito, beleza? E lembrando, não esquece de se inscrever no meu canal de meme, galera Porque, mano, a gente tá perto aí dos mil inscritos, mano Então, mano, se inscreve lá, galera, que eu tô louco pra bater mil inscritos, cara Falta pouco mesmo, tem... Mano, falta muito pouco Então acompanha o vídeo aí, então, junto, galera, e é nóis, bora pro vídeo Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o Victor E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Seguinte, galera, por quem me conhece, eu sou o Victor E você pode me chamar de Victor, ou Victor aí, beleza? Lembrando, mano, se você não é inscrito ou inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui, beleza? Mano, tá botando aí embaixo aqui escrito inscreva-se, já se inscreve aqui embaixo E já logo com isso, já ativa as notificações, galera Porque, mano, o YouTube tá muito bugado ultimamente Cara, tá muito... Cara, o YouTube tá muito bugado ultimamente Então, cara, é muito importante você ativar o sininho aqui De notificação do YouTube, beleza, galera? E também não esquece de deixar... Cara, eu não tô gravado Não esquece de deixar muito like nesse vídeo aí, beleza? E também, galera, agora eu vou ter ativo no meu Instagram, galera Exatamente, eu tava muito sumido lá do meu Instagram Beleza? Quem sabe amanhã eu posto um Stories pra vocês, né, gente? Então, eu tô muito sumido lá do meu Instagram Então, meu Instagram é o mesmo, VictorGabrielYT É a mesma coisa, o mesmo Instagram Não mudou nada, beleza? Então, vamos lá, galera Porque no vídeo de hoje, gente, eu vou estar falando uma coisa muito, muito legal, galera Eu acho que vocês já devem ter vindo... É... Eu vou estar falando sobre o meu canal Até me bolei tudo aqui Eu vou estar falando sobre o meu canal, galera De membro Pra quem não sabe, gente Eu vou estar resumindo um pouco a história, beleza? E, mano, pera aí Antes de eu falar, galera No início do vídeo eu falei algumas coisas, beleza? Eu espero que a galera tenha entendido o que eu falei, certo? Que, cara, se você entendeu, mano Volta no começo do vídeo E, cara Volta no comecinho Que tá um trechinho aí que vai estar falando, beleza? Então, vamos lá, galera Pra quem não sabe Eu vou estar falando a história Uma história aí, beleza? Vamos lá Começar desde o início Parte por parte Assim, galera Bom, pra quem não sabe, né, gente Eu tenho esse canal aqui Que é, no caso, o VitorTuber Só que eu gosto de ver o VitorGamer, né? Também eu tô falando sobre isso também Então, esse canal aqui, galera Esse aqui é o meu principal, gente Só pra quem não sabe Eu não tenho só esse canal, certo? Eu tenho três canais Pra falar a verdade, beleza? Eu tenho três canais Três canais, tá ligado? Eu tenho três canais E, gente Dentro desse três canais Eu tenho que manter Três canais Mas, Vitor, por quê? Eu tenho que manter Esse meu canal aqui No meu canal secundário Que é meu E do meu amigo Feed, like, BR E esse terceiro Que eu vou falar agora Que é do meme Holandia, galera Eu vou explicar assim Bom, galera Eu tava num... Eu vou resumir a história Esse tempo aí, galera Eu tava conversando com o amigo Com o meu amigo Feed, que eu acabei de falar, né? Um grande amigo meu também A gente troca Todo dia a gente troca uma ideia e tal Uma ideia de vídeo e tal E etc Aí, galera Até que um dia Ele criou um canal Só de meme, mano Eu acho que... Eu não sei que dia que ele criou, galera Eu só tô conseguindo Vou tá colocando um pouco da patinha No dia que ele entrou, né? Porque no caso Foi o dia que ele criou Né? Só se foi em 2019 Eu não sei que dia que foi Se eu tô só Vou colocar a foto aqui E, gente Esse... Ele criou esse canal Ele falou que era pra teste, beleza? Então, esse canal que ele criou Que agora é meu Era só... Não esse canal Que do Vitor Gamer Esse canal Que ele me passou Era do Memolândia, né? Era dele, gente Aí ele falou Ele criou só pra teste Só pra teste mesmo Eu não sei porque que ele criou, né? Ele criou pra teste, né? E tal E no mesmo dia Ele foi lá E me passou O... Ele me passou O link do canal Pra mim Me inscrever, né? E tal Que no caso Era o Mero Jovem, né? Era um canal Que era tipo Meio que só mostrava A vida dele Mais ou menos assim Eu não sei muito bem Quem sabe mais ou menos Um pouco O que que ele queria Fazer aquele canal É ele, né? Então, gente Ele... Olha a seguinte coisa Se o meu canal Batesse, acho que 1.700 visualizações Ele ia me dar Esse canal Do Mero Jovem, galera Exatamente Ele ia me dar Esse canal, mano Eu falei Caramba, mano É minha oportunidade Tá ligado? E o canal Já tinha me passado Já o canal dele De tão rápido Parece que Sei lá, mano Foi muito rápido Aí eu falei Mano, que legal Aí eu acho Que também Eu acho Que se batesse O quê? Acho que se batesse 10 mil É... É... Eu já tava Com 10 mil visualizações Do canal, mano 10 mil visualizações Aí ele falou Se batesse 10 mil visualizações Nesse canal Que ele me deu Ele ia me dar o canal Aí ele bateu primeiro, né? Já que o canal Estava mais avançado Então bateu primeiro Ele foi Ele Ele foi super Gente bom comigo Ele prometeu Se ou se o meu Batesse 1.700 É... Eu ia ganhar O canal E se ele Batesse Batesse 10 mil Já ia me dar o canal, né? Então ele bateu 10 mil visualizações E passou tudo Que tinha pra passar Passou os dados E etc Eu peguei os dados, né? E tal E eu entrei, galera Aí eu entrei no canal Falei Eu coloquei Eu coloquei layout Eu coloquei do jeito que eu quis Tá ligado? Do jeito que era o meu canal Do jeito que eu gosto E coloquei do meu jeitinho, né? E foi uma experiência muito boa, galera Aí Eu vou continuar a história Porque tem muita coisa ainda, gente Realmente Aí, galera Até que aconteceu Né? Eu falei Cara, o que eu vou fazer nesse canal? Eu fiquei pensando Passou alguns dias Eu fiquei pensando Pensando Porque eu pensei Cara Não vai adiantar eu ter Eu ter um segundo canal Com a mesma coisa Com o mesmo conteúdo Desse meu canal principal Aqui, né? Então não vai compensar De jeito nenhum, né? Então o que eu pensei? Eu pensei Velho Eu acho que eu vou construir Um canal de meme, né? Porque, cara É um canal de meme Você cresce bastante Canal de meme Difícil alguém ter, né? Aí eu pensei Mano, tá bom Vamos começar a fazer meme Aí eu comecei Não comecei a fazer meme Eu falei Mano, vai assistir O canal do meme O que eu acho que é? Cara, esse canal Galera Ele cresceu muito Nesses últimos tempos Beleza E porque ele cresceu Demais, galera Demais, demais, demais Cara, esse O crescimento, galera Eu juro pra vocês Gente Eu vi esse meu canal Crescendo a cada dia Galera Tô falando sério, gente Não é porque eu sou Não é porque é meu canal Mas eu vi esse canal Crescendo, galera E hoje eu tô muito orgulhoso Porque eu tenho um canal De quase mil inscritos, galera Eu fiquei Eu fiquei pensando Meu Deus, mano Eu tô Eu tô com quase um canal De mil inscritos, velho Porque assim, galera Pra você chegar a mil inscritos Não é uma coisa fácil Você leva meses Anos Quem sabe E, galera É a evolução desse canal, mano Tá me deixando cada dia Mais feliz, galera Tá me deixando mais feliz Eu tenho medo de gravar algum vídeo Fazendo sobre esse canal Eu vou mandar real Eu tenho medo de fazer vídeo Sobre esse canal Eu tenho medo De depois eu perder esse canal Tá ligado Então eu fico bastante receio De fazer isso, galera Então, gente Esse canal também Tá me trazendo Muitas coisas boas, certo E, galera A taxa de crescimento Desse canal Foi absurda, cara Lembra do vídeo, galera Que eu tinha fazendo pra vocês É... Eu não sei, mano Faz o quê Não sei se faz três semanas Eu não sei, galera Mas acho que faz três semanas Eu acho que o canal Tava com o quê? 100 inscritos Eu não sei, galera Mas depois eu vou ver, beleza Se eu ver Eu vou estar colocando pra vocês Quantos que tinham o canal No dia que eu gravei o vídeo Essa aqui, no caso É a parte 2 Já teve a parte 1, certo? Aí, galera É, cara Foi uma evolução Muito linda Beleza, galera Sério Eu tô muito feliz com o canal Beleza E, gente O canal cresceu muito, galera Hoje Vocês sabem Quantos inscritos Que eu já tô no meu canal De meme, galera Eu já tô com quase 700 inscritos, gente Então, galera É uma coisa Muito legal, galera Que eu falei Meu Deus, mano Eu tenho Eu tô Mano, eu tô Sei lá, galera Eu tô ficando Eu tô ficando feliz, galera E esse canal Já tá batendo quase 100 mil visualizações E eu pensei E, mano Eu pensei Eu tô pensando Eu tava pensando Comigo mesmo Esses dias Eu falei Cara Eu acho Que eu sou Eu acho Que eu sou A primeira pessoa Eu acho Porque eu vou ver Se eu pesquiso A primeira pessoa Do mundo O primeiro canal Pequeno De 500 inscritos A Na verdade 600 inscritos A chegar A quase 100 mil visualizações Porque, galera Realmente Pra você chegar A 100 mil visualizações Quando você tem 600 inscritos Mil inscritos Cara É muito difícil É nível hard Então, galera Tô muito feliz Mesmo com o canal Certo Então, é isso aí Então, eu vou fazer o seguinte Agora Vou finalizar esse vídeo Por aqui Se você gostou desse vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Que não for inscrito Ativa as notificações E fiquem ligados Todos os dias no canal Então é isso aí Um forte abraço E é nóis Valeu Falou E tchau